É galera, hoje é o nosso último dia aqui, finalmente a gente vai pra casa, infelizmente Depois de muitas diversões, loucuras, brigas E outra notícia, você sabe quando você chegar você vai ter que falar com sua mãe, né? Nossa, verdade! E com seu irmão Nem me lembra disso, eu já tinha até esquecido disso, sendo bem sincera Mas eu acho que quando eu chegar em casa eles vão ficar tranquilos comigo, eles vão entender, eu acho, né? Mas vamos falar da viagem, a viagem foi incrível, foi inesquecível O aniversário da Ana foi maravilhoso, foi uma coisa... Você tem 15 anos agora, você tá ficando velha, tá ficando velha! Que isso é tua! Tipo assim, gente, desde o dia que a Ana Júlia se conheceu Toda vez que chega, tipo, perto do aniversário da Ana e a gente fica muito animado Tipo, mano, a gente vai ter... É, porque daí, tipo, a gente, ela faz no próximo mês, né? Daí a gente fica um mês inteiro com a mesmidade Com 15 anos e a gente acha muito resenha isso Que vocês mandam um pizza aqui pra me gastar Ai, coitado! Mas agora a Aninha tem 15 anos, agora a gente vai aproveitar juntinha, tudo bonitinho Mas, ó, eu vou sentir muita saudade dessa praia Mesmo que não dá pra ver a praia, a praia tá bem aqui na frente, pô Mas eu vou sentir muita saudade desse lugar, dessa casa maravilhosa aqui E eu tô muito animada pra voltar pra casa e conversar com a minha mãe e tudo E se você já vai ter outras vindas pra gente poder vir pra cá também Exatamente Mas boa sorte, viu, Leite, de verdade Ai, obrigada, eu acho que eu vou precisar bastante Acho que sua mãe vai ser de boa, mas com o seu irmão... Vai ser mais puxado, né? Vai ser mais puxado, né? Hoje é o nosso último dia! Aproveitou, 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 aproveitou... Não, para, eu tô triste Não, meu Deus Não, a gente aproveitou bastante Mas, é isso, gente Agora a gente tá indo pra van Agora eu acho que a van tá tudo... Ai, meu pai amado Eu acho que a van tá tudo arrumadinho Vou mostrar pra vocês como que tá lá Gente, deixa eu ver como que tá a situação aqui, viu? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Você parece que gosta de cachorro Ai, não para, não sei Deixa eu ver como que tá a situação aqui Tô subindo, tô subindo, tô subindo Ei, fala aí Ô, Letícia, seu lugar é lá na frente, Letícia Eu vou dirigir, então? Não, você não vai dirigir, né? Não, eu vou dirigir, então Ô, Letícia, seu lugar é lá no motor, filha Ou no teto Tá me tirando, garoto? Ela veio ali e vai voltar pra ele Esse aqui vai ser meu lugarzinho? É, é E o Vinny vai ficar onde? Aqui, ó Ai, perfeito Atrás de mim Caramba, eu amo essa vida, viu? Mas, enfim, gente É isso, o Vinny vai ficar aqui E eu bem naquele banquinho ali Ai, tô muito animada Mas, enfim Chegando em casa Vou conversar com a minha mãe bonitinha Eu quero que ela me entenda tudo Mas esse lugar aqui, ó Essa casona aqui Vai me fazer muita saudade Vai fazer muita falta Porque aqui a gente teve momentos Incríveis Inesquecíveis Então, gente Eu vou gravar um pouquinho dessa viagem pra vocês Então, fica até o vídeo acabar, viu? Vinny queria tanto ficar do meu lado E tá do meu ladinho Eu não vou te abandonar É isso Nunca? Não O pé era o pé do Vinny Que tava aqui dentro da minha blusa Que isso, cara? Vai errar o pé e cantar o outro E a minha arma tarta, assim, pra estar do meu lado? Não Ah, então tá bom, então Mas eu boto onde você tava, então Valeu, assado O que você tá fazendo, tia? Não Você tá com uma arminha de água, tia? Água Ô, pai A mãe tá molhando tudo Meu Deus É verdade A estoura da minha arma A minha também A minha também Alguma coisa tem que arremar Gente, jura que tá muito, caralho Vai tá muito engraçado aqui Mano, olha o tamanho dessa pipoca Olha o tamanho disso Essa é a pipoca Meu Deus Se fosse na praia que não tava Nenhum mosquito ia comprar pipoca Galera, vamos chegar aqui Aqui em Londrina Finalmente O outro tá até dormindo aqui Acorda, 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 acorda Bom dia, pai Acorda Bom dia, bom dia Bom dia Pai, seu pai tá aqui? Oi? Sua maneira de pai Com ciúminho, né? Mas enfim, gente Chegamos aqui em Londrina Ana, eu vou dormir na sua casa, viu? Amor, você tá chegando aqui na minha casa, né? Eu vou dormir na sua casa, menina A gente acabou de chegar aqui na casa Ana Amanhã de manhã eu vou na casa Ana Não, amanhã de manhã eu vou pra minha casa Eu não acordei, gente, não assassinei ainda Mas aí chegamos aqui em Londrina Finalmente Ai, ai, cansadinho? Ai, meu Deus do céu Mas enfim, gente Chegamos aqui, vamos pegar as malas O que? Ô Pedrinho, perigatinho, bom dia Ai, caramba Vocês conhecem o Josh? Ele tá aqui atrás Cadê ele? Baby, baby, baby Mas enfim, eu tô muito louca Eu tô muito louca Ai, ai, ai Nossa senhora Bom dia É, galera, acabei de chegar Aqui na rua da minha casa, finalmente Porque eu tava dormindo na casa da Ana Júlia Então eu dormi essa noite Na casa da Ana A Ana precisou fazer as coisinhas dela, tipo cílios Cabelo, tudo E eu acompanhei ela E já fiz meus filhos, graças a Deus Que eu tava precisando fazer Enfim, já tô chegando aqui na minha casa Ai, ai, eu tô muito cansada Tipo assim, gente Viajar é bom Viajar é uma delícia Mas a melhor coisa É chegar em casa, descansar Lavar o meu cabelo Gente, meu cabelo Ele tá uma palha Eu só quero chegar em casa Lavar meu cabelo Porque, juro, gente Tá uma coisa feia Tá uma coisa difícil de cuidar agora Mas enfim, galera Cheguei aqui em casa Finalmente E eu espero que eu esteja com a minha chave Espero que eu não tenha esquecido na Ana Júlia Se não, eu Deixa eu ver se tá nesse bolso Se não, eu tô ferrada Tá aqui Graças a Deus que tá aqui Porque se não, meus amigos Ferrou tudo Mas enfim Ai, meu Deus do céu Como que eu vou abrir isso? Eu não tô conseguindo abrir Ai, consegui Ai, enfim, gente Chegou a grande hora de conversar Com a minha mãe Com o meu pai Porque eu fui viajar Com meus amigos escondidos E meus pais saber Então foi uma coisa muito difícil Ai, ai Espero que aqui esteja aberto Ai Ai, meu Deus do céu Espero que outra porta esteja aberta, viu? Porque a porta principal não estando aberta Vixe Maria Ai, meu Deus do céu Meu O carro do meu irmão Tá aqui Espero que Sei lá Espero que o meu irmão não esteja aqui Se não Ferrou mais ainda Oi Por que essa porta tá tão trancada? Vou acender a luz aqui Bonitinho Porque aqui tá uma escuridão Não sei por que essa casa tá tão escura Ai, ai Mãe Pai Fê Léo Cadê eles, cara? Deixa eu achar pra quem Ai, mas enfim Acho que eles saíram Não sei por que eles não estão aqui Ai, meu Não tem problema Depois eu falo com eles Mas enfim Eu só quero Tomar um banho É Tirar a roupa das minhas malas Que tá dentro aqui Juro Eu tô muito cansada Eu quero muito tomar um banho Dormir Tudo Porque é real Tô muito cansada Uh Nossa A escada cansa Eu tinha esquecido É Mãe Isso daqui Esse é o quarto É Eu acho que não Ah, eu acho que eles saíram mesmo Eu acho que eles não estão aqui Deixa eu ver Se eu fico aqui Porque ele sempre Tá aqui Ele não tá aqui Ai, meu Deus, gente Eu não sei Aonde eles Podem Pode Pode tá E eu tô sem ar, gente Juro Mas enfim Eu vou tomar um banho Porque eu tô muito cansada Juro pra vocês Tô muito cansada É Eu vou lavar meu cabelo Tudo Mas enfim É isso, gente Já estou em Londrina Já estou com casa É isso Vou tomar um banhinho E é isso Valeu Falou E fui